Música de introdução Pô, tava rolando uma música pesão, saiu do nada Que merda, hein? Ah, essa também é legal Para com essa porra, hein? E aí, boleragem! Beleza, aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal! E hoje, rapaziada, como vocês estão vendo aí, Grand League 2018, é isso mesmo, lançou ontem, se você não estava sabendo, agora você está sabendo, mano! Mas, como o canal aqui é top, é diferenciado, eu vou trazer pra vocês, rapaziada, o Grand League com dinheiro infinito, beleza? Vocês vão me perguntar aí se eu sou a favor ou contra o dinheiro infinito, já falo logo de cara pra vocês que eu sou contra o dinheiro infinito, beleza? Aí você vai me perguntar o porquê que eu vou trazer, então, o Grand League com dinheiro infinito, porque eu sei que todo mundo vai hackear, mano, eu sei que todo mundo vai hackear! Que merda, hein? Ontem, minha primeira partida com o time zoado, fui jogar com o cara, o cara tinha Messi, Bale, Cristiano Ronaldo, Neymar, Então, mano, todo mundo vai hackear, todo mundo, não adianta, mano, beleza? Só que antes também eu queria falar pra vocês, rapaziada, que esse mod aí, esse negócio de dinheiro infinito, eu peguei num canal de um parceiro meu, que ele postou ontem no canal dele, eu falei, cara, posso trazer no meu canal? Ele falou, cara, vai lá atrás, pode trazer sim. Por que eu estou falando isso? Porque, uns tempos atrás aí, eu fui trazer um FTS aqui no canal, vou tirar aqui e ver se está atrapalhando essa desgraça, Eu fui trazer um FTS aqui no canal, falei, ô cara, posso trazer esse FTS no meu canal, esse mod? O cara falou, ô cara, é um prazer, né, galera, sou teu fã, vai lá, cara, posta lá, com certeza. Aí um cara, deixa eu pegar meu taco aqui, veio aqui e deu deslike no meu vídeo! Porque falou que eu estava roubando o pack do cara, tá ligado? Falou que eu estava roubando o bagulho do cara e eu não faço isso, mano. Quem acompanha o canal sabe que eu não faço isso, daqui é um taco de sinuca, tá ligado? Se vir aqui no meu canal e falar que eu estou roubando coisa, eu vou enfiar essa daqui sabe na onde, né? Não sei. Caramba! Então, outra coisa, último recado, rapaziada, antes de gente ir pro tutorial. É, queria falar pra vocês aí, quem é inscrito do canal aí já há muito tempo, lembra lá no comecinho do, na raça até a primeira. O que que é isso, rapaziada? A gente vai jogar contra alguns doidos aqui, ó. É, da décima divisão até a primeira divisão. Então vai ser um negócio bem da hora, um bagulho bem massa, eu acho que vocês vão gostar. É, a gente vai tentar jogar contra umas pessoas online aí, né? Não é igual o PS que a gente escolhe, é que é aleatoriamente, então eu não sei quem que eu vou enfrentar. Mas a gente vai tentar subir aí até a primeira divisão. Então o nome vai ser na raça até a primeira. Então vamos parar de enrolação. Vamos lá para o tutorial. Então é isso aí, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui do ladinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra ficar melhor, ó. É, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai ter pelo Mega e pelo Midiify, beleza? Você escolhe aí, você abaixa. É, não vai precisar você desinstalar o seu Dram League, não. Ao contrário, você precisa ter o Dram League. Então você vai lá na Play Store e baixa o Dram League, beleza? Baixa ele normalzinho. Aí o que você vai fazer? Caraca! Achei que tinha alguém aqui atrás, mano. Você tá maluco? Não é possível, você é doente mental! Você é louco, mal medo, mano. Então o que vocês vão fazer, rapaziada? Até me perdi o que eu tava falando. É, aí você vai lá, baixa o Dram League normal. Lá, blá, 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 baixou. Aí você vai deixar o link aqui na descrição. Vocês vão baixar essa pastinha aí, beleza? Você vai baixar essa pastinha aí no teu celular. E vocês vão vir aqui, como o meu tá no Mega, vocês só vão vir aqui, ó, e extrair. Opa, apertei errado aqui, ó. Vocês vão segurar em cima da pasta aqui, ó. Vocês segurem em cima da pasta. Tem três pontinhos bem aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo esses três pontinhos aqui, ó? Em mais. Vocês vão aqui e vocês vão extrair. Eu não vou extrair porque o meu já tá extraído aqui do lado aqui, ó. Beleza, extraiu? Pronto. Calma, relaxa. Agora o que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão voltar. Vão voltar tudo. Vocês vão vir, deixa eu ver onde tá aqui, ó. Vocês vão vir aqui em Android. Vocês vão vir em Data. Agora nós vamos procurar o Dram League aqui, ó. Tá vendo essa pasta aqui, ó? Essa pastinha aqui do Dram League aqui embaixo, aqui, ó. Prishtosh Games. Então o que vocês vão fazer? Vocês podem apagar essa pasta. Simplesmente apagar. Beleza? Apagou, tranquilão. Putz, fudeu. Apaguei o jogo. Não, relaxa. O que vocês vão fazer? Agora vamos voltar lá. Deixa eu ver onde que nós tava. Nós vamos agora em Downloads lá de novo, né? Tranquilão. Aqui em Downloads. Não, não é aqui. É na pasta Mega, né? Porque eu abaixei pelo Mega. Aqui, ó. Pasta Mega. Pá, tá aqui. Beleza. Agora vocês vão vir nessa pasta aqui. Segura nela. Segura nela. E vocês vão... É... Aqui, ó. Aqui embaixoinho aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui pra ficar melhor. Aqui, ó. Ó. Copiar. Copiou. Beleza, mano. Agora vocês vão lá em Data. Vocês vão voltar tudo, 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 tudo. Vocês vão aqui agora em Android. Data. Cadê a Data? Aqui, ó. Data. E pronto, mano. Só jogar aqui dentro. Jogou. Viu? Que simples. Passa. Tá aí, mano. Tá aí. Tranquilo. Não tem erro. Agora nós vamos lá no jogo pra ver como é que tá essa bagaça. Beleza? Então tá aí, rapaziada. Vocês viram aí que deu certinho. E espero que dê pra vocês também. Espero que vocês consigam aí. E só lembrando que outra coisa aqui também, rapaziada, agora tem como você conseguir. Construir o teu próprio jogador aqui, ó. Aqui tá liberadíssimo aqui pra você montar aí o teu jogador do jeito que você quiser. Bom, vamos conferir agora o quê? O gráfico. Vamos ver como é que ele tá no jogo. Vamos conferir um pouco do jogo, beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que tá essa bagaça aqui, né? Bom, aqui é meu estádio. Olha que estádio de pesão que ficou, maluco. Olha que estádio top. Vamos ver o nosso estádio aqui. Estádio bonito pra caramba, hein? Bom, agora com o dinheiro infinito dá pra reformar ele, né? Vamos voltar lá agora. Vamos para o que importa, que são o quê? Os gráficos do jogo, a jogabilidade. Vamos lá, vamos ver. Vou pegar aqui. Então, tá aí. Olha só como que mudou. Tem gente falando que o Dran League não mudou muita coisa. Pelo amor de Deus, cara. Mudou demais, velho. Tá bem diferente o Dran League, cara. Claro, não foi aquela diferença monstra, mas tá bem melhor do que o outro, né? Bem melhor. Como vocês podem ver ali aqui, bancada. Olha lá, cara. A torcida. Olha a torcida. O FIFA não consegue fazer isso, cara. É brincadeira um negócio desse, né, mano? Vamos parar de enrolação aqui, vamos ver como é que tá o jogo. Deixa eu levantar um pouco mais da canta aqui. Fechou? Vou trocar aqui e a gente vai ver como que tá aqui o gráfico. Vamos parar aqui agora, vamos ver os jogadores. Vamos apertar o replay aqui. Beleza? Vamos em jogador. Vamos ver quem esse goleiro é aqui. Esse aqui é meu goleiro? É, acho que é, né? Ele mesmo. Tá aqui o Sterling. Olha só, cara. Pô, esse cara aqui parece comigo, mano. Parece não? Olha aí, ó. É, esse daqui parece comigo, velho. Tá aí, ó. Tá aí o Diego Costa. É Diego Costa o nome dele? O que é esse Diego Costa? Diego Costa. Diego Costa. A gente vai olhar nas costas dele. Olha o gráfico. Tá bem bonitão. Bem top. Deixa eu pausar aqui. Aí, beleza. Vamos ver outro. Tá aqui o Luiz Felipe. Acho que o nome dele é assim mesmo. Luiz Felipe. Então, esses jogadores aqui, rapazada, eles já vêm já no teu time, tá ligado? Eles já vêm aqui o Hulk. Nossa, o Hulk é feio, hein? Runei. Eu chamo ele de menino Bullying. Parece o Bullying do Playstation 2. Vamos ver quem que é esse daqui. O Tevis. Carlitos Tevis. É... Lewandowski. Tá aí o Lewandowski. Gráfico bem bonito. E o Garrett Bale. Tá aí o Bale. Olha que cara bonito, rapaz. Uma coisa... Olha só, né? Olha só esse gramado, rapaziada. Olha o gramado. Olha o gramado. E olha a bola. Olha a bola. Olha o efeito em cima da bola. Mano, tá muito top. Então, rapazada, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado certo também no teu celular aí. E que vocês possam curtir bastante o jogo aí. Beleza? Espero que vocês, todos vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Eu já conto com o like de vocês. No último vídeo, eu pedi 50 likes pra vocês. Vocês bateram a meta de 400 likes. Muito obrigado. Então, dessa vez, eu peço só 50 likes pra vocês. Já tá bom aqui com o canal, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que vocês se divirtam jogando. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. E eu fui! E aí E aí E aí